O apresentador e dono do SBT, Silvio Santos, comprou terras na região do Araguaia. Conheça agora o império rural do dono do SBT. Silvio Santos é o maior nome vivo da televisão brasileira. Ele nasceu em uma família comum, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Já foi camelô, mas construiu um verdadeiro império ao longo de décadas de carreira na rádio e na TV. A fortuna atual do patrão Silvio Santos é estimada em 1,9 bilhão de reais. Nesse império já foram incluídos enormes fazendas. No dia 8 de junho de 1972, Silvio Santos assumiu o controle da fazenda Tamacave, na área da Sudã, que é a superintendência do desenvolvimento da Amazônia, em Barra do Garças, no Mato Grosso, na região do Araguaia, onde hoje ficam Alto Boa Vista e São Félix do Araguaia. O contrato foi firmado com o grupo Ometo Almeida Prado e a transação envolveu uma área de 70 mil hectares, compreendendo as empresas agropecuárias Tamacave, Taiapé e Barra Atlântica, que iriam passar a chamar-se Baú Agropecuária S.A. Segundo o jornal Correio da Manhã, no dia 8 de julho de 1972, Silvio Santos tinha ido até Barra do Garças, olhar a fazenda Tamacave e adquirir a propriedade no cartório, disfarçado. Ele se passou por um exportador de gado, chegou de óculos escuros e barba postiça para fechar o negócio no cartório. Ele disse que foi disfarçado porque queria dar uma conferida antes, não queria que soubessem que o dono tinha chegado, e também porque ele já era muito conhecido na época como apresentador de TV, mas em 2010 ele falou que nunca tinha visitado a propriedade. Quer dizer, não entendi foi nada. Silvio Santos disse que tinha uma fazenda que era a segunda maior do Brasil, a Tamacave, e nunca foi lá, nem viu no mapa. Naquela época, em 1972, estava no tempo da ditadura militar. Quando Silvio Santos decidiu entrar para a pecuária, o governador matogrossense José Fragelli, apoiador do regime militar, também era pecuarista. Fragelli costumava facilitar a venda de terras devolutas para empresas e pessoas simpáticas ao regime militar, vendidas sem medição. Obrigado, amigo, você é um amigo. Terras devolutas são terras públicas. A agropecuária Tamacave, vendida para Silvio Santos, foi uma das agraciadas pelas políticas estaduais e federais. Em 1973, ocorreu a fundação da agropecuária Itaiapé, no ano em que o empresário e apresentador realmente se consolidou como um pecuarista na região do Araguaia. Na fazenda Macave, que engloba as agropecuárias Tamacave, Itaiapé e Barra do Atlântico, Silvio Santos criava bois para exportar para o porto de Santarém e para o mercado interno. O objetivo imediato de Silvio Santos ao comprar a fazenda era livrar-se de impostos. Silvio Santos falou que suas empresas se ampliavam cada vez mais e estavam dando muito imposto para o governo. Por isso, partiram para a agropecuária e compraram uma fazenda de 70 mil hectares no Mato Grosso. Ele sabia muito bem onde estava pisando. Por achar que estava pagando impostos demais, e diante dos incentivos fiscais do governo federal para a pecuária, ele adquiriu as propriedades, ou seja, havia isenção de impostos para criar gado. Na Tamacave, uma área de quase 30 mil hectares recebeu incentivos de 5.144.623 cruzeiros da Sudã. A estratégia era transformar o Brasil em um grande exportador de carne. Silvio Santos manteve até o fim dos anos 80 as agropecuárias. Em 2010, Silvio disse que tinha uma fazenda que era a segunda maior do Brasil. Silvio Santos chegou a ter 10 mil cabeças de gado durante o governo Sarney, e enquanto o país discutia reforma agrária na Constituinte, Silvio Santos ainda tinha 6 mil bois distribuídos em 15 mil hectares de pasto. Nessa época, ele pressionou o governo Sarney para que a capital de Tocantins fosse em Araguaiana, ali do outro lado do rio, para que seus negócios fossem beneficiados. A fazenda Tamacave hoje fica entre os municípios de Alto Boa Vista e São Félix do Araguaia. Mas aí vocês estão se perguntando, quem é o dono da fazenda de Silvio Santos? A Tamacave agora, com sede em Alto Boa Vista, pertence hoje a um político goiano, o Aldair Henrique da Silva, ex-prefeito de Bom Jesus, Goiás. Mas e aí, o que vocês acharam? Silvio Santos deveria depois ter comprado outras fazendas para ser fazendeiro assim como seu amigo e empregado ratinho? Comente aí! Não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever em nosso canal. Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho